Bom dia! Uma encomenda para um mundo novo. Você já parou para pensar nessa hipótese? Mas alguém, em 2016, sim. Eu estou falando de Deco Sampaio, engenheiro florestal, ativista, músico e escritor, que traz para Maringá o livro do título Uma Encomenda para um Mundo Novo. Seja bem-vindo, Deco. Muito obrigado, gente. Tudo bem? Como é a ideia desse livro, com esse título tão atual? Então, a ideia do livro surgiu... Eu trabalho numa ONG chamada Sociedade Chauá, e a gente tem alguns projetos voltados à conscientização ambiental. Eu tenho uma amiga que é especialista em educação ambiental, Luciane Aken, e ela sempre me falava das dificuldades de conscientizar as pessoas em relação à conservação da natureza. Para você explicar o quanto a natureza é importante para a própria vida humana, para a nossa espécie, é uma coisa que deveria ser fácil das pessoas se importarem, mas não é. No final das contas, essa conscientização não é uma coisa feita com facilidade. Daí, por muito tempo, eu fiquei pensando, acho que o entretenimento é um bom acesso a isso. A gente vê filmes, quando algum filme fala a respeito de meio ambiente, algum livro de ficção fala sobre meio ambiente, isso vai entrando no inconsciente da pessoa, e no consciente também, e ela vai começando a se importar mais com aquilo. Porque ela tem uma história, tem personagens envolvidos, ela causa uma empatia, tanto aos personagens quanto aos conflitos que eles estão vivendo. Eu acho que isso leva a algumas reflexões e aumenta essa consciência ambiental. Então, o livro partiu dessa ideia de dar uma acendida na consciência ambiental das pessoas. Então, fala um pouquinho, Luciane, fala um pouquinho dessa história que você conta nesse livro. Então, a história, eu fiquei pensando, você vai ver ficção científica, é sempre tragédia, a maioria das vezes é uma distopia, o mundo acabou, é apocalipse, é apocalipse zumbi, é essa terrestre que vem e destrói tudo, é a humanidade se despedaçando, destruindo o meio ambiente. Eu falei, vamos dar um pouco de esperança, vamos fazer uma história em que a humanidade alcançou um estado bom, em que importa a conservação da natureza, que importa muito as pessoas, a qualidade de vida das pessoas, o coletivo, que existe um mundo cheio de altruísmo, ou seja, é a utopia mesmo. Então, eu falei, vou imaginar principalmente um Brasil assim, que o Brasil seja o melhor país do mundo, porque em termos de conservação ambiental ele tem esse potencial gigantesco. Então, que ele seja o melhor país do mundo, cheio de tecnologia, muito dedicado à ciência. Daí eu pensei, é muito legal imaginar isso, e eu acho que as pessoas, lendo isso, vão poder ter esperança de um dia o Brasil ser realmente assim. Daí eu pensei, é claro, isso é uma ficção, uma ficção científica, mas eu acho que pode ser interessante. Então, eu coloquei esse personagem, que é da nossa época, entre 1980 e 2000, ele nasceu nessa época, mas ele acorda lá em 2333, num hospital, sem saber o que aconteceu com ele, e não entendendo nada, por que que o mundo, por que que o Brasil é o melhor país do mundo, por que que está acontecendo aquela situação do mundo ser tão maravilhoso, ele não consegue entender, e daí de capítulo em capítulo ele vai recordando as memórias, vai entendendo por que que ele tem 300 e poucos anos de idade, porque ele é dessa época que acordou lá, e por que que o mundo ficou dessa maneira. Então, esse é o enredo, essa é a premissa do livro. O livro nasce em formato digital, você escolheu uma plataforma para trabalhar, e foi fazendo capítulo a capítulo, você me contava antes, fala dessa projetória. Isso, o livro, quando publicado em 2016, o início dele foi numa plataforma chamada Watchpad, que é uma plataforma para textos gratuitos do mundo inteiro. Então, tem textos lá de todas as línguas do mundo, você encontra lá. E daí eu fui publicando lá, só que lá o sistema de publicação é assim, você vai soltando capítulos semanais, então vai engajando o público. Então, e o livro foi engajando muitas pessoas mesmo, e na sequência ganhou um prêmio, um prêmio que existe nessa plataforma, que daí o prêmio é te divulgar mais. Então, eu venci esse prêmio e eles começaram a me divulgar mais, e o romance ganhou mais força, e eu falei, ah, acho que seria interessante no futuro publicar. E pintou que agora, diante dessa distopia que a gente está vendo, eu falei, nossa, eu acho que é o momento ideal para lançar esse livro em versão física, uma edição caprichada, revisada, até acrescentando mais elementos. E aí, foi isso que eu fiz, unir isso a uma necessidade da ONG, da Sociedade Chauá, que era de, ah, a gente precisa de mais recursos por causa de problemas financeiros agora da família, vamos tentar um crowdfunding, em que a pessoa ajuda a gente a publicar esse livro, que vai trazer mais conscientização ambiental, e a gente também faz um plantio de espécies ameaçadas de extinção em homenagem a essas pessoas. Então, a gente deu essa recompensa, as pessoas ganharam os livros, ganharam esse plantio em homenagem a elas, também camisetas e outras pequenas recompensas. E foi muito legal, deu muito certo, e agora o livro está publicado, acaba de ser publicado, a gente lançou faz duas semanas agora, está disponível também uma versão digital na Amazon, do Kindle, né? E também na editora O Grifo, onde as pessoas podem acessar para comprar um exemplar. E agora, a pessoa comprando um exemplar agora, continua ajudando a ONG, porque parte da porcentagem das vendas a gente vai repassar. Só que, claro, vender livro no Brasil é muito difícil, então esse recurso não é algo grandioso, mas no financiamento coletivo já funcionou muito bem. Então, fala um pouquinho da ONG, porque tem tudo a ver, né? Essa ONG e o teu livro, tem um propósito, na cada livro vendido, uma árvore plantada. Sim, essa era a proposta do financiamento coletivo, né? Quando você comprasse o livro, ia ter esse plantio. No final das contas, acaba não dando uma árvore por livro, porque a proposta era a gente, o plantio era um plantio especial de espécies ameaçadas, porque a nossa ONG, ela tem essa especialidade de trabalhar com espécies ameaçadas. Então, são espécies muito raras, da floresta com araucária, e que a gente, praticamente nenhum viveiro produz, muitas delas, nenhum viveiro produz, só o nosso viveiro. Então, são espécies que você não vai encontrar e que não estão sendo plantadas, que já são raras na natureza, e que estão a preste... Algumas só têm uma população, elas estão prestes a ser extintas mesmo. Então, a nossa ONG vai lá, faz semente, faz transplanetivos. Então, a gente tem hoje um viveiro que tem uma grande quantidade de espécies, e além de grande quantidade de espécies, essa dedicação a espécies ameaçadas de extinção. Então, espécies muito frágeis, e que a gente vai trabalhar. Então, o plantio do nosso financiamento coletivo foi esse. Plantar essas espécies em um local adequado, e espécies que são ameaçadas, além de dar agora uma manutenção de mais de dois anos. A gente vai ficar fazendo a manutenção para essas mudas realmente vingarem. Porque muitos plantios, quando feitos, as pessoas abandonam, dão manutenção. Então, só plantar a muda não adianta. Você tem que dar uma manutenção, tem que garantir que ela vai sobreviver. Porque não é tão simples. Às vezes você vê propaganda, o governo plantou um milhão de mudas, mas deu manutenção? Quantos sobreviveram, né? Então, é uma preocupação que nós técnicos nessa área temos. Não é só plantar, tem que ter muito cuidado. E é isso que a gente fez. Então, o livro tem esse vínculo com a ONG. Além de falar sobre conservação dentro do livro, tem esse vínculo que teve no financiamento coletivo. E agora, a pessoa comprando também continua ajudando a nossa ONG, nas nossas atividades normais de coleta de sementes, de produção de mudas, de artigos científicos que a gente produz sobre a produção dessas espécies ameaçadas. Então, é isso. Certo. E qual a mensagem principal do seu livro para as pessoas, né? O meu livro passou uma mensagem assim, acreditem na ciência e acreditem que é possível um mundo cheio de altruísmo e que isso faz parte de você ter respeito à natureza. Quando você respeita à natureza e você pensa num progresso aliado a essa conservação, eu acho que tudo melhora. Eu acho que tem um futuro muito melhor para todos se a gente continuar nessa política. Natalmente, nós estamos nessa política. mas que se caminhem nessa política, né? A gente pensar na conservação ambiental como um aliado do progresso. Porque muitas vezes se tira, né? Você pensa, ah, conservar a natureza é uma coisa que não está nos levando ao progresso. É justamente o contrário. Quanto você mais conserva, mais progresso, mais furo, mais qualidade de vida, a gente vai ter para o coletivo das pessoas. Então, o livro passa essa mensagem. É possível aliar um progresso científico, tecnológico, econômico, social a uma conservação na natureza. Isso não são coisas distintas. Então, o livro passa essa mensagem. Isso é totalmente possível. Tem tecnologia para isso. A humanidade é capaz de fazer isso. E basta, assim, um pouco de consenso político mundial, né? Que é uma coisa difícil, mas... Se todos andassem nessa linha, eu acho que o mundo ia melhorar muito. E o livro passa essa mensagem. Discute isso, né? Tem muita argumentação, tem muita reflexão, tem muita filosofia dentro do livro. E outra coisa, né? É um livro que traz essa consciência e faça o seu apelo aí para a população, né? Para adquirir o livro, para conhecer essa história. Eu faço esse apelo para quem está querendo uma esperança, para quem está querendo vislumbrar um mundo melhor, né? Vem sonhar com as páginas do livro. É claro que o mundo ali imaginado é o meu mundo, mas eu acho que boa parte desse mundo que eu sonhei, esse mundo utópico, também vai fazer parte do mundo imaginado das pessoas. Eu acho que não tem pessoa que não queira, né? Eu acho difícil. Ela pode ser contrária a muitas ações da conservação, mas o desejo final de qualquer pessoa é ah, eu preferia ter praias limpas, eu preferia ter grandes partes, eu preferia ter lazer, eu preferia ter um ar puro para respirar, eu preferia que não tivesse vírus. Então, as pessoas querem esse melhor. Isso é possível, né? A gente tem muita tecnologia que pode ser voltada para isso, a gente tem muito incentivo para isso também, só que cada um tem que fazer a sua parte. E eu acho que esse livro pode trazer um pouco mais de reflexão, porque ele trata de assuntos ecológicos mais complexos, ele tenta trazer para o leitor muitas características científicas interessantes. Por exemplo, não é um livro ficção fora da caixa, ele é bem pé no chão, porque toda a tecnologia citada no livro e todas as teorias científicas citadas no livro, tudo que acontece dentro do livro está fundamentado na ciência, não tem nada ali que não poderia acontecer ou que a ciência não tem uma teoria ou uma hipótese para aquilo. Então, é um livro bem para o chão. Então, apesar de ele parecer muito fantástico, eu falo, nossa, será que isso... Na verdade, ele é pé no chão. Então, a ciência é uma coisa fantástica e o mundo que a gente vive, a gente fica, às vezes, elucubrando aí umas teorias muito malucas, né? Só que a própria realidade e o que a humanidade já fez é, assim, algo gigantesco. Então, já é impressionante isso. Então, o livro volta esse olhar para o fantástico, mas é um fantástico dentro da realidade. Então, eu acho que o leitor pode se encantar com isso e eu acho que seria um livro interessante. Então, por favor, adquiram o livro. Está lá na editora O Grifo. É só aditar no Google Editora O Grifo, você vai achar. E a versão física está na editora O Grifo. Agora tem a versão digital também disponível para a Kindle, né? Kindle é um aplicativo de livros digitais da Amazon. Você tem hoje o aparelho, o Kindle também, mas você pode ler também no celular. É só baixar o aplicativo da Kindle. Então, o livro está disponível lá em versão digital também, a mesma edição, tudo certinho, só que digital. Ficou uma edição linda, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Legal. Ah, nossa. A venda para o Novo Mundo. Aqui é o símbolo de o Aungle. Então, essa capa tem muito sentido de ser. Quem lê o livro vai entender os motivos por causa desse buraco, o que é esse deserto. Então, eu acho que... E essas cores todas. Essas cores. Então, eu acho que... Muita psicologia. E me diz, agora vamos notar um pouquinho só a qualidade. Você acha que essa pandemia, tudo que a gente está vivendo hoje, é porque a natureza está sofrendo também? Ah, eu acho que parte desse vírus veio por causa de um descaso com a natureza. Uma pessoa consumiu um morcego, o que é um animal silvestre, e que não deveria estar sendo consumido. Você está tirando um polinizador importantíssimo da natureza e consumindo ele, sem ter uma criação própria, sem ter um... Então, esse tipo de uso da natureza, sem muita reflexão, sem um uso indiscriminado e sem cuidado, vamos assim dizer, é muito perigoso. E esse vírus começou assim. Foram lá mexer com um animal silvestre, foram se alimentar dele e ele trouxe esse vírus. A natureza tem muita coisa que a gente não sabe. Na nossa própria Amazônia, a gente tem muita planta que a gente não conhece, muito inseto que a gente não conhece, muito animal em geral que a gente não conhece e também muitos vírus, muito potencial de acontecer coisas desse tipo. Então, uma abertura, quando se fala assim, desmatamento para o progresso, vamos abrir terras, também é necessário um cuidado com esse tipo de coisa. É um mundo que a gente não conhece, que a gente está ameaçando destruir. Então, esse mundo também pode se voltar contra nós. Ele é uma metáfora, um vírus veio, parece que se protegendo do tanto avanço que a humanidade tenta fazer em ambientes naturais. Mas esse vírus é parte disso, um descaso com o ambiente natural, um descaso com a conservação, um uso inadequado dos recursos naturais. Foi isso que causou essa pandemia. E agora a ciência vem salvar a gente novamente. Em geral, a ciência tem essa cabeça. Pessoal, é necessário conservar mesmo. Então, vamos seguir os passos científicos. Eu acho que isso é importante. Deco, conta aí um pedacinho, um episódio do livro, um momento engraçado, alguma coisa aí para a gente atiçar o livro. Então, o livro, eu vou contar o começo do livro, porque senão é muito spoiler. Eu preciso dizer que o começo, o livro faz muito isso, ele fica dando pequenos spoilers em cada capítulo para ativar a curiosidade. Ele mostra assim, vai acontecer tal coisa. Então, a pessoa fica, mas como isso vai acontecer? E já no começo do livro é bem isso, o personagem está num deserto, o deserto do Atacama, e ele sabe que ele tem um encontro marcado, ele lembrou disso, ele tem um encontro marcado há mais de 300 anos. Ele tem que ir lá nesse deserto para encontrar uma pessoa. E essa pessoa foi a pessoa que mudou a vida dele. E por isso, ele acordou de um coma lá em 2333. Então, ele já avisa o leitor disso, olha, eu estou aqui nesse deserto. E ele está narrando esse livro a partir dessa viagem nesse deserto. Então, aí tem até uma conexão com Jesus Cristo, não que o personagem seja um Jesus Cristo, mas ele era uma pessoa que queria mudar o mundo, assim como Jesus Cristo. E ele está caminhando também nesse deserto. Só que o livro traz esse conceito de ficar também brincando com o leitor e puxando ele para reflexões espirituais. Porque ciência e religião têm ali um conflito sempre. E esse personagem tem esse conflito. Ele fica o tempo inteiro em conflito na fé dele, na religiosidade dele e na ciência, sabe? Então, eu acho que isso também traz discussões. As pessoas podem não concordar com o personagem, mas o que ele instiga, as reflexões que ele vai instigar no leitor, eu acho que podem ser muito interessantes. Então, é isso. Então, é uma caminhada no deserto onde ele vai contando a vida dele e tudo que ele passou e como ele descobriu aquele mundo lá e como ele fez parte das modificações. Então, essa é a história. E começa assim... Espero que as pessoas... Os leitores têm me dado um feedback muito positivo. Eu até estou com medo na hora de receber uma crítica negativa que eu vou assustar, porque até o momento eu só tive críticas positivas. Então, eu estou muito grato. Tanto desde a época que eu lancei em digital como agora na versão física, está sendo muito bacana o retorno dos leitores. Nós agradecemos a sua participação aqui com a gente. Fica a dica para o nosso leitor, uma encomenda para o mundo novo de Deco Sampaio. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, só isso. Acho que eu falei bastante. Deco, sucesso para você. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Até uma próxima.